Hoje é domingo de laquejado, vai amanhecer o dia O que é a zona? Daquilo. Da onde? Sou de Calcaia. Calcaia? E quanto é o nome? Da Ed Pereira. Representação? Ares da Reina. Vai correr o segundo boi ou o primeiro? Segundo. Primeiro foi o que? Valeu. Segunda rodada. Boa sorte. Obrigada. Ação de independência do Senado. Ano passado eu fui lá. Vai ser ano de nove. Eu quero agradecer a Tiago que me deu a cego a correta. Parabenizar o Parque Guaraní por todo o ano. Está cedendo um espaço para o feminino. Isso sirve de exemplo para todos os outros parques. Que a mulher sabe correr boi. Ela não está aqui para brincar não. Está certo? E só agradecer a Deus e que a fé que continue. Obrigado. Aqui é verde boba. Vamos aí. Vamos aí. Tudo ok. Vai lá. Boa sorte. Aí a categoria feminina que vem aí. Aí a equipe de Bacajoso que se apresenta. Vem na pista agora. É o Parque Roberto Fritosa Júnior que se apresenta. Vem aí. Arranca a tampa. Vai boi. É a 17.01. Já vai descendo. Aí a área feitosa. Já vem na ponta do protetor. Já passa a volta. Já pode vir para cá. Tá o Aniveira. Vem cá o Aniveira. Vem cá o Aniveira. Vem cá o Aniveira. Vai a Ayara acredita. Tranca no braço da direita. Vou dizer que nele cai. Aí a equipe vai ter aproveitamento. Volta. Volta para cá. Já pode vir aí. Tá o Aniveira que vem. Do Lucena que volta ao seu lado. Volta a peixe. Agora a equipe de Fortaleza. Volta aí. A capital Cianese. É a equipe que representa o doutor Carla Oliveira. Vem aí. Vai correr. Aí Sangre aberta. Sangre aberta. Corral. 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 Encorçou o doutor. A outra jogação aberta. O boi já partiu. Pondição. Quarta legal. Vem cá o Aniveira que vai descendo. Vai na ponta do protetor. Já passa a volta. A equipe que representa a doutora Carla Oliveira. Amarra bem. Leva a Fortaleza. Vai a capital Cianese. O boi vai embora. Se é aproveitamento. Já pode vir para cá. Vem aí. A Adriana Vieira que vem. O Rêê vai voltar por dentro. Chega para cá mais uma vez. A Andreia. Perdoe. A Andreia Vieira aí. Vem no paro 1703. A Yara. Vamos subir aí. Prepara. Prepara. A Mariana vem primeiro. Vem primeiro. Chega. Chega para cá. A Andreia Vieira que vem. A Andreia que se apresenta mais uma vez. Rêê que volta ao seu lado da equipe aí. Que representa aí. O mercantil São Francisco. Vem a Lua Mineiro. Minera Holândia. Vem aí. Mariana já fica atento. Vem me seguir a Lua. Mariana já prepara. Mariana já vai subindo. Já prepara mais uma vez. A Mirella sobe aí. A Lívia Reis. Autorizada a sangra aberta. Já partiu. Mariana vem para cá. Vem para cá. Mariana. Tua vez. Tua vez. Mariana. Mariana primeiro. Que a gente lê. Vem aí. A vaçada que os cartões. Aí leva a equipe. Vai na capa da sala. A banca do braço. Vou dizer que ele não resiste a mesma. Mais aproveitamento. A vaqueira que volta aí. Mariana. Mariana que vem. Mariana que vem. Júnior está esquiva dos lados. Pode vir aí. É a Mariana mesmo. Que estava por trás daqui. Peguei os cartões que estavam trocados. Me perdoe aí. Vem aí. Feminina. Tropa feminina do Parque Guarani. São 33 duplas. Deixa passar a busca lá. Vai correr. Busca vai correr. Vai lá. Vai lá. Busca vai correr. Por aí vocês. Vai correr. Aí o Bojabé. Vem aí. Andréa. Vem Andréa Vieira. Vem Andréa Vieira. Chega para cá Andréa. É o Rêê que vai também. Retorno. Volta para cá. Rêê por dentro. 17 e 25. A Mirela na 17 e 26. Vídea Vieira e 17 e 27. Daiane Pereira na 17 e 28. Prevale bem. Bora lá. Bora lá. Pesta para correr. Vamos no Boi. Deixa a visão ocupada. Desce agora o Mercadinho. São Francisco que vai se apresentando. Delegação de Minas România. Vamos lá. Autorizado. Boi já partiu. Rêê trabalha embaixo. Vem na ponta do Brutu. Já entrega aí. Andréa já passa a volta aí. Chega para cá. Mariana. Vem Mariana. Aí leva a equipe. Me tranca no braço. O Boi dizem que Nembriscavoli. Vai embora. Zero. Comenta. 27. Alô. Daiane Pereira. Já movimenta aí. A Nath não para. 17 e 29. Autoriza para correr. Vai Boi. Aí já autoriza a danção. Já aberta. Boi já partiu. Deixa a passar. Deixa a passar. Vamos lá. Vamos cá. Bora. Bora. Deixa passar a Junior. Vai na Junior. Virou a primeira. Vem para correr. Vai correr. Junior trabalha em março. Vem busca do protetor do Bovino. Já entrega aí. A Mariana. Agradecer o presente. O Boi parou. Virou. Vem para cá. A Marina que volta. Gato Seco que volta. Saúdo chega aí mais uma vez. 17 e 24. Foi na sequência do retorno. Morão agora vem a 17 e 25. Vem Marina. Vem Gato Seco que volta aí. A equipe de redenção. Será que vem ao pé do Morão? Depois daqui já pode. Vem aí a Mirela. Já fica dentro a você. E o Valde aí. Chega para cá. Línea Reis. E o Duro. Vai em redenção. Vem para cá. Mirela. Vem para cá Mirela. Aí Mariana que já passa a volta. Controla. A filiação com a dupla. A Marqueira que volta. Vem a Mirela que vem aí. Vem a equipe da Mirela. O time vem aí. Ara São Pedro. Volta a picha agora. 17 e 29. Já prepara mais uma vez. É Manoel. Chega para cá. 17 e 30. Oscilando a Ferreira. Já vai subir também. 17 e 31. Já desce a Mirela. Vai aí a delegação. Anima Massa. Passa a volta. Controla. Vai Mirela e o time descendo. Aí vai na capa da cela. Diz algum parcela. Foi em peso. Hoje não caiu. Vem ela que vem. Está aqui a Sueli. Sueli. Foi bolinha Sueli. Vai Mãe. Quanto a senha? Só é um. Vai correr outra. O RR São Paulo que volta. Vem aí o 17 e 27. Arrocha. Quem é a Testeira? Vai em Anifereira. Vem cá para 17 e 28. Já sobe para cá. Alô Duduzinho. E aí meu amigo show. Eu mando já Duduzo. Já sim. Fiquei à vontade Duduzo. Graçado. Obrigado. Mas não é seu. Mande um alô. O que você fala da competição. O que você diz? Competição boa. Organizada. Excelente estrutura. Boiada. Nada a dizer. Queria mandar um alô. Para toda a torcida aí. Público presente. E queria mandar um alô. Os meus dois patrões. Nevieira e Sussim. Boa sorte, Dudu. Obrigada. 17, 30 e 3. Alô Duduzinho. Alô Duduzinho. Prepara o vamos subir. Bora, bora. Olha, olha, olha. A gente vai derrick desce agora. Vem ao Testeira para correr para o Loi. A legação níper da Branca. Vem ao Ceará. Voltando mais uma vez. Vem comercial. Casa Moringa. Autorizada. Sangre aberto. O Japatinho pegou o lado. do contrário. Vai descendo. Vem, Emanuel. Vem, Emanuel. Vai descendo a 17, 29. E a garota Nath que se apresenta. Lagueada aí pelo cavaleiro Penerique. Hoje já vai dificultando, parando. Olha lá, olha lá. Reduco. E aí, Gabi? Como é que tá? Tranquilo. A minha é a Guaranhinha. Show de bola. O negócio, mano, vai prender o nosso tema de novo. Ei, Magi. Me segue lá no Instagram que eu te mando a foto. Que eu não te achei, não. Tá, olha. Delegação de São Lopes que vem à pista. Lucilânia Ferreira já fica atento. Prepara a 17, 31. Marconi. Lá no Fernando Saltado, você já encontra aí o Tinajá e o Noquinha. Aí já leva aí a sua lembrança do Marconi. Leva a competidora, trancando o braço. Vou dizer, segura a mulher. E aí, como é que tá? Tá em pé, meu. Tá bem. Eita. As amazônicas são diferentes, seu Maí. Movimento aí. Queira Gonçalves, mais uma vez. Autorizão, vou já partir a posição. Vai no legal, vai nessa cavaleira. E eles vindo, vou já vai dificultando. Vai passando. É o rancho do frango. Valvo Iires. Valvo Iires, Viana. Vem pra cá, do Tuzinho. Retorno. Quatro votos na sequência do retorno. Do Tuzinho aqui vem. Do Tuzinho aqui vem. Atenção de Pedra Branca vem a 1734 que volta agora. É assim que tá passando aqui as competidoras. Lá no Aras Curitiba tem que ser tanta puxadora mulher como a estereira, viu? Tem que ser aí as duas roupas e tem que ser mulher. Portanto, a tropa feminina lá. Bora, vem, bora, vem. Do Tuzinho aqui vem. Ative a posição, vai no legal, desceu, desceu, trabalhou embaixo, entrega do Tuzinho. Agradece o presente, já passa a volta e rola, controla. Tamira Espereira que vem. Acredita, leva as faixas, vai do Tuzinho. Foi desequilibra, resiste a força dela e não cai. É aproveitamento. Já vem pra cá, Tamira Espereira que vem. Tem Nilson que volta ao celular da delegação de Boa Viagem. É a equipe que representa o Aras e Sítio do Gessé. Aras e Sítio do Gessé que volta agora. Depois daí já vem a Mari Vaqueira. Já fica atenta no... Keila Gonçalves, move em meta, vem no paro, 17,39. A Mariana já vai voltando na sequência do retorno. A Mariana também já sobe, já o Tuzinho, já partiu posição. Coenal legal desse embaixo, vem na ponta do produtor. Trabalho, tá pronto, Nilson entrega aí também. Espereira já passa a volta. É a equipe do Aras, Sítio do Gessé. Levou com a Viagem, pois resistiu a ela. Se é aproveitamento, chega pra cá. É a Mari Vaqueira que vem. Quando o Mariana volta ao celular da delegação de Independência que se apresenta agora. Vem o rancho José Ernesto que se apresenta aí. A delegação do celular que vem. Eu vou ser uma iluminação. Eu vou ser uma iluminação. Vem o rancho José Ernesto que se apresenta a doutora Carla Oliveira. 17,39 no morão. Mariana vem logo em seguida. Você, o Júnior Tello, já fica atento na 17,04. A Mariana já sobe também na 17,05. A Mirela na 17,06. Prepara a linha Reis. Dezesse. Voltando na sequência do retorno. A Mari já movimenta, mas já vem você, o Gato Seco. Autorizou o gol, já partiu posição. Certo é guarda nessa embaixo, vem na ponta do protetor. Equipe da doutora Carla Oliveira vai a barbalha, vai o Ceará. A Marrabe já controla, leva até nas faixas. Acredita ela, vai na capa da cela, escapo e foi embora. Sem aproveitamento, o protetor que vem, vem aí. Mariana voltando no setor. Todo mundo no retorno. Mariana que vem no retorno, Júnior Tello, se volta aos lados, volta aí o grupo. Ídolo, contínuo, delegação de independência do Ceará. E a seguir já vem aí a Mariana. Marina já prepara aí, garota. Vem no par 17,05. Amirela, na 17,06. Cruze, então aí. Nosso amigo Thiago, da Sogro, Emerson. O irmão, também aqui presente, mandando um abraço aí para a churrascaria Nápolis. Nosso amigo Lucas está ligadinho com a gente. Bora ver, bora ver, aperta para correr, Mano Boi. É o grupo Ídolo, Goldinho, que nessa delegação de independência vem o Ceará. Agora 17,04, que vem o Morão. Marina já fica atento, prepara você. O gato seco já move, membro a 17,05. Alô, Mirela, alô, volta aí. Bora aí, meu bolinho, é para cá, é para cá. Aos dois, o gol já partiu. Aí vai a independência, Valzinha, moço. É o grupo Ídolo, Goldinho, que já passa as voltas aqui. Aqui, o Cearense, a Arianna leva as marchas, eu vou ir parando, ficando para trás. Parou, virou. Ficou muito para cá, por favor. Vem para cá, vem para cá, hein. Marina que volta, gato seco que volta ao seu lado. Equipe de retenção no Ceará que volta agora. Equipe da Longe, a Neném que diz que se apresenta para o J.M. Vem aí a 17,05, depois daqui já pode vir a Mirela, já se prepara, 17,06. Alô, Daiane Pereira, 17,08. Na Nath, na 17,09. Sueli quer 17,10. Vem que chega para cá. Ele é com salta, 17,19. Já vai, Moe. Autorizado a sangra aberta, o gol já partiu. Aí, já desce a cavaleira Marino, já vai na ponta do protetor. Vem, já passa a volta, gato seco, e volta ao seu lado. Leva aí, trancando o braço, foi escuro, pio. O gol já partiu. Volta aí, vai embaixo na ponta do protetor, já entrega a Mirela. Agradece, já passa a volta, amarra bem na canhota, vem da grande pireira que voltando. Aí, leva a competidora as baixas, trancando o braço, foi pesou, e não caiu, segura a Mirela. Faz o aproveitamento do bloco, volta ao pé do final. Vem aí, Daiane Pereira, vem tudo. É, equipe do Aras, RS, calcaia na pista que vem. E a seguir, já vem aí. A Nath, já prepara, Pedro Henrique ao seu lado. Alô, Sueli Guedes, vem pra cá. Deus é sete e dez. Já prepara aí. Bora, vem, bora, vem, bora, vem. Aperta pra correr, bora, boy. A Yane Pereira, que vem descendo agora, dezessete e zero oito. Depois já pode vir, a Nath, já prepara. Alô, Sueli Guedes. Alô, Sueli Guedes, já bateu posição certa, correto. Trabalho e bateu bem na ponta do protetor. A Marrabe já controla, vai descendo, sensacional, garota. É, calcaia na obrigação de fazer valer. Leva, carrega, tenta no braço, foi dizer que nem me cai. Aí, a Taiane, feita ali. Força mais uma rodada, força mais uma rodada. Vem pra cá, vem, Nath, vem, Nath. Nath que vem, Pedro Henrique, volta ao saldo, voltando mais uma vez aí. O comercial, Casa Moreira. Legação de Pedra Branca, dezessete e zero o nove. Já prepara a Sueli Guedes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Chega, chega pra cá, aperta pra correr. A tropa feminina, Parque Guarnil, esse dá de Pedra Branca. Vamos já saber quem é, as campinhas aí, na categoria feminina. Olha aí, meu curral, olha aí, meu curral. Aperta, Nath, já tá no morão. Pedro Henrique, que volta ao seu lado. Pedra Branca, da pista, Sueli Guedes, vem logo em seguida. Keila Gonçalves, já prepara, tá bom, subindo. Bora, vai correr, deixa passar. E aí, deixa passar. Vai buscar, mulher. Aí já vai, Nath, vai, deixa ele correr. Aí a mulher. Aí, Nath, vai na ponta do Branca do Bofino, já passa a volta. Amarra, vem na canhota, vai descendo lá. Que ela tem o cavaleiro, Pedro Henrique. Vem pra cá, Sueli Guedes. Acredita, trancando o braço, vou dizer que ele abre, cai. Agora, vai. Eita, a rodada aí foi boa. Vem pra cá, vem pra cá, Sueli Guedes, que volta mais uma vez. Qual é o distinto aqui, vem aí, segura aí, segura aí, segura aí, Sueli. Estão destruída. É o Parque Maria Luceneta Pinheiro, que volta na ligação de sol. Agora, 17 e 10. Já prepara aí, Ligiana, 17 e 13, em movimento, chega pra cá. Keila Gonçalves, no paro, 17 e 19. Foi, já vai passando, vai na UPN. Vem pra cá, vem eles, vem eles. Eita, o Sérgio Henrique gosta dos pisteleiros. Vai descendo, né? Vai, Simora. Sem aproveitamento, vem pra cá, Iris Viana, que se apresenta. O Nick volta, o Sérgio Henrique, volta aí, equipe do Ancho do Fraga, o Independência do Ceará. E, seguida, vem aí. Keila Gonçalves, já fica atento. Keila vem no paro, 17 e 19. A One Vieira vem na 17 e 22. Alô, Mariana, já prepara, garota. Alô, Mariana, já sobe a Nath, já prepara. A Autorizum, já partiu, posição certa. Legal, trabalho embaixo, vem na ponta do Proditor, passa a volta, marra bem. Controla, leva até as faixas. Keila Gonçalves, Keila Gonçalves que vem. Aí leva a treca do braço, o Budiz. Equilíbrio, cai. Atenção, atenção, o Vitor vai aparecer lá no caminhão do Armando. Keila Gonçalves que desce agora, 17 e 19, depois daqui, já pode vir aí. A One Vieira, leva a garota, chega pra cá. Mariana, já sobe a Nath, já prepara aí. Vamos que vamos. A Lucilana Ferreira também já vai subir a você e o Gabriel. Na 17 e 31. E eles, é, Viana na 17 e 33. Bora aí, quem resta é correr. O China fazendo também a doação aí para o Marcones de 20 reais. China lá na Mombasso. Obrigado, irmão. Vamos aí. Keila, Keila Gonçalves que vem. Keila Gonçalves que vem dessa legação de barbária. Que repreta a doutora Carl Oliveira. E a 17 divisão que vem ao Morão, depois já pode vir aí. Carlone Vieira já prepara aí. A Mariana, sobe a Nath, sobe a Nath. Autorizou, pois já partiu, deixa passar agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Os cair aqui de barbária, deixa passar aqui. Representa a doutora Carl Oliveira. Vai correr agora. Vai naquele espelho, espera passar, espera passar. Posição certa. Aí a Keila Gonçalves vem embaixo na ponta do protetor. Já amarra bem, já controla. Vai levando o barbária. O Ceará vem pra cá. A One vira. Pois já para mais ao meio de fiburta a dobra. Tem muita coisa, segura aí. Deixa a ocupada para a dopla. A One vira que desce mais ao meio do que volta o salto. Voltando aí, a equipe da doutora Carl Oliveira. Vem a fortaleza que vem a pista. E aí, vem ela, vem o Rei Rê. Vem ela, vem o Rei Rê. A One vira que vem, é, segura aí. Deixa eu mais. Tem por aí que salto. Os animais, vocês se apresentam no pé do braão. E a equipe da doutora Carl Oliveira, que vem o prato rovante dessa aí, Fortaleza. Bora, mano. Aí, meu amigo Deisson. Hoje aí um dos melhores doce da straliver da Branca. Propor nosso amigo Deisson Fuyami. É. Foi zero lá mesmo. Retou. Retou, mãe. Retou. Retou. Boa sorte. Tem que jogar onde? Dependência. Dependência. Todos os outros? Meu Deus. Representando quem? Hã? Qual é a representação? O José Ernesto. O senhor? É. O senhor tá correndo em uma categoria masculina? Eu vou. Vem só com as meninas mesmo. Dois. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Boa sorte, viu? Obrigada. Vem pra cá, Mariana. Boa dificultando, boa dificultando. Aí tá valendo. Vê, se liga. Vê, se liga. Retou no pacalão. Mais um, mais um. Vem aí. Mariana que volta agora. Vem, Júnior. Vem, Júnior. Se liga. Volta para a equipe do grupo. Vem, Júnior. Vem, Júnior. Vem, Júnior. Vem, Júnior. Já vai correr, Júnior. Já vai correr. É a Mariana que vai se apresentando. Delegação de Independência. No meu, Júnior. Autorizou o gol. Já partiu. Pega lá. O gol da contramão. Vai passando. Vai rompendo. Aí já desce. É a equipe do... É a equipe do ídolo, Júnior. É a equipe de Independência. Vai com dificuldade. O gol vai parando. Retorno mais uma vez. Nath, que chega. Nath, que chega. Cuida, cuida. Cuida, cuida. O nome é o Super Moreira. Bora aqui, bora. Vamos que vamos apertar para o retorno de nós. Vai ser o que vem. Lucilana Ferreira já fica dentro. Iris Viana já vai subindo. Prepara, Mari Vaqueira. Bora, vem, para ver, para ver. Autorizou o gol. Já partiu. Gol na contramão. Por aí na esquerda. Vem para cá. Vem aí, Lucilana Ferreira que vem. Vai descendo aí a competidora. Nath, aí, irmão. Deixa eu correr. Olha, já passa na contramão. Vai na canhota. Aproveita, passa a volta, mulher. Aí o gol já vai descendo. Partiu, rompeu. Sem aproveitamento. A dupla já se despede. Lucilana que já faz o conflito aos senhores vaqueiros para o primeiro final de semana do mês de Janeiro. Parque lá, Brito, Cidade de Mombasa. Realiza a vaqueada com 15 mil. Ela que vem lá, que é pelo Gabriel. Vai com a tapa, vai, boy. É a 1731 no Morão. Iris Viana vem logo em seguida. Iris, fica para cá. Iris, já pode entrar. Luciana já vai descendo, já passa aí. A volta, o gol que ficou, toparou, virou. Retoura para a topa. Iris Viana que já volta aí ao pé do Morão. Volta agora 1733. Mari Vaqueira já vai se movimentando. Prepara aí. Mariana já sobe também. Mais uma vez. 1704. Vem Mari Vaqueira, vem Mari Vaqueira. Desce Iris Viana. Independência vai o Rancho do Franco. Ia. Vem para cá, vem para cá, vem aí. Vem Mari Vaqueira que desce aí. Mais uma vez. Vanda o Marque volta ao seu lado. É a equipe que repeta aí. O Rancho José Ernesto. Delegação que interpetece no Ceará. Mariana já se movimenta. Chegou para cá. 1704. Bora ver, bora ver. Perta, Maraboy. Aquilo é o Salve. Já vai se movimentando. Já prepara aí. Calvão e Figueira. Movimenta. Chega para cá. Mariana. Bora ver, bora ver. Tudo em alto. Tudo em alto. Maraboy, Maraboy. Aí cadê essa competidora de independência do Ceará. Vem o Rancho José Ernesto. Já o jogou. Já partiu. Quando o trabalho embaixo vem na ponta do protetor. Entrega aí. A Mari Vaqueira passa a volta. Controla. Vem para cá, Mariana. Vem para cá. Mariana que vem. Mariana que vem. Mariana que vem. Mariana que vem. Mariana volta mais uma vez. Júlio Teles que volta ao seu lado. Mourão. Dezessem. Dezessete e zero sete. Beleza. 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 Já aperta. Já aperta. Tudo ok. Tudo ok. Vai, vai, vai. Mariana que vem. Descendo junto a eles que vem ao seu lado, em seguida vem aí, Ilha Gonçalves já prepara você aí o Maria. Arruane Vieira já movimenta para vir, alô Mariana mais uma vez. Bora que bora, vamos que vamos, estamos vivenciando aí a tropa feminina do parque. O Aranizane, Peta Branca do Será, é um oferecimento aí de Vardinha, Construções, Lanchonete Real, Super Murira. Bora que bora, vamos que vamos aí, aperta para correr, alô Deisson, homem do doce, que o make mais gostoso da região. Você já reserva aí lá na fazenda Arias, agora vem para ver, aperta para correr, Maraboy. Vai descer na garota, Mariana que vai ao pé do Manão, vem ela assim, Júnior Teles. Autorizou o Boi, já partiu, Mariana estava lá embaixo, vem a ponta do protetor, a garravem já passa a volta, leva aí o grupo Ítalo Coutinho. Delegação de independência vem para cá, Keila Gonçalves que vem, Keila Gonçalves que vem. É aqui que vai ser aproveitamento desse cartão, segura, segura aí por vontade Keila. Keila Gonçalves, bora vem, bora vem, bora vem, aperta para correr, 5 a compra está rodada, 5 a compra está rodada. Seja classificada aí para a segunda rodada. Bora aqui, bora, vamos que vamos, meu gol já pegou a coisa, deixa passar, deixa passar. É a Keila Gonçalves que vai descendo a delegação de barbá e não será. Aí vem ela na ponta do protetor, já passa a volta, a garravem já controla. Ela já tem balenua, acredita, leva, canta no braço, escapou e foi embora. Calvone, Calvone, Calvone que volta. Calvone Vieira é o nome da fera que vem, Hei Hei que volta ao seu lado. É a equipe da doutora Carla Oliveira que volta agora na nação de Fortaleza. A representação de doutora Carla Oliveira vai nessa em Fortaleza, vai captar o céu nesse curso. Deixa passar, Hei Hei, deixa passar, Hei Hei. Bora, meu rei. Bora, vai devolver. Posição correta, legal, vem ele, tá bom em baixo, bem na ponta do protetor, já entrega Calvone. Vieira já passa a volta, Mariana só pra cá, Mariana, vem pra cá, Mariana, vem pra cá, Mariana. A gente deve aqui fazer as faixas, vai na capa da sala, pegando o braço e o Boninho, sem que me ligar. A equipe vai ser aproveitamento, o competidor aqui volta, agora vem a Mariana, vem o Juniteles. É o grupo, grupo Ítalo Coutinho. Bora, 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 cairam. Trinta grupos, seis, fizeram. O que mais ele chama, cairam. Seu 24, pequeno. Ok. para ver pode falar que o senhor lá vai estar ouvindo aqui a ligada que vem Mariana que vem vem junto com o tempo que volta o saldo de seguida já vem aí Luciana Ferreira já sopra cá você e o Gabriel já prepara aí a Mário Vaqueira eu pedi o juiz aí conectado com a gente aí ligadinho vai lá vai lá vai na contramão aí no Nacer aí vai descendo na contramão a delegação de independência deixa passar aproveita Júnior vem pra cá Lucilânia Ferreira que vem Lucilânia Ferreira que vem vai lá Júnior aproveita aí já desce independência do meu será vai na ponta do Proto abraça bem Lucilânia Ferreira que chega pra cá leva branca escapou e vai embora sim pra quem não sabe eu tô na cancela viu cancelazinho foi jantar eu fiquei é aqui para o parque lá preto que desce agora dessa delegação de bobaça não será arranca a tampa vai boi primeiro final de semana de janeiro a primeira do ano são 15 mil na premiação procura nossa amiga Renata Ovanão reserva a sua cena vai boi aí vem pra cá vem Mari vem Mari vem Mari vem Mari Mari para aquele que vem Lucilânia vai boi volta por dentro depois daqui é vocês depois daqui é vocês volta por dentro volta por dentro a hora que eu mando uma delitação de independência do Senado eu abirinto ano passado eu fui lá vai ser ano de novo eu acho tu é a filha do não a filha dele tá ali vem pra cá Lucilânia Ferreira que vai completar a rodada acredita ela vai na capa da Sela segura mulher vem aqui ó vem aqui ó vem aqui o pessoal aqui o seu corpo por favor vem pra cá Amazôna? Baqueira Da onde? Estou de Calcaia Calcaia? Não bota o nome? Da N Pereta Da N Pereta Representação? Ares da RS Vai correr o segundo boi ou o primeiro? Segundo Primeiro foi o que? Valeu Segunda rodada Boa sorte Obrigada 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 Muito obrigado E aí E aí E aí E aí Wanda Oh Equipo E aí 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 E aí, o Edson, você gostou? Boa hora, gêmeos! Como é que está o alto? Doida é tu, mano! Doida é tu, mano! E aí? Beleza? Beleza? E aí, galera? E aí? Oh, periquito! Qual é a tua história, periquito? Mano, tem que ir vovô, vai, periquito! Qual é a história, periquito? Não, mas bora, vai, conta! Não, faz direto, faz direto! Conta aquela corrida lá em Itapé, periquito! Não comeu girassol hoje não, girassol! Comeu girassol não? Mas comeu a beira do churreiro! Nem tudinho! Peraí, peraí! Os gordinhos sempre estão sabendo, irmão! Conte! Nós somos marxiqueiros! Vai convidar nós para o final do ano, irmão! Tá chegando aí a matar o carneiro! Vai convidar nós a comer uma carrinha lá! Ó, show! Sussu é seu padrinho! Ei, papo! Eu não estou respondendo quando você fala, mas eu vou responder! E aí, cara? Bom! Mombasa? Tu também é da Mombasa? Não! É? Como é teu nome? Tem o Lucas! Tem o Lucas! E o teu? Emanuel! Tá com vergonha, Emanuel? Não! Valeu! E aí, mãe! Como é? Tchau! Fora, Dudu! Fora, Dudu! Fora, Dudu! Vamos! Hoje é domingo de laquejado, vai amanhecer o dia Olha, olha Quelxton, agora vai América, vai se calmo Pedra boa Se minority Vini Salta ai, alto ergueu, a Lime era pra cá novela little, drawer 83 etc ontem cantando Música Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vamos chamar o variador Zé Filho e também o arfitrião Roberto Filho para fazer a entrega aqui do troféu Meu amigo Marco Júnior, estará com esse troféu aí que já por muitas vezes já teve a alegria, a felicidade de poder estar aqui nesse microfone agradecendo A inúmeras feitas de vaquejada pelo Brasil, dessa vez mais uma vez aqui no Parque Guarani Fala para nós a alegria, a satisfação e também a importância das mulheres estar dentro do nosso esporte cada ano que passa, cada dia que passa chegando mais vaqueiras E as Amazonas conseguindo o seu espaço no meio da vaquejada brasileira Parabéns pela estrela e parabéns pelo time de campeão E enfim, boa noite a todos Primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento Mas a Dayane né E quero agradecer também a minha família que sempre me apoia as corridas, os inimunhas E é uma honra bater com ela viu Sou fã dela Parabéns pela palavra externeiro campeão, Maiane Ferreira Tem muitas mulheres aqui no parque de vaquejada Alguma delas que esteve aqui, escutei pelos bastidores que estavam aqui para assistir, para ver as meninas correr Que também tem vontade de, quem sabe, um futuro mais próximo também ser uma grande vaqueira Por um nome aí nas pistas de vaquejada E você como já tem o seu nome consagrado entre as melhores vaqueiras do Brasil Que no seu estado, no Ceará Poder vir aqui ao Parque Guarani também fazer bonito na derrubada do Boiacim Como as outras colegas suas também que estão de parabéns Mas você hoje levou o melhor E para quem você dedica esse prêmio, esse primeiro lugar de hoje É daqui do Parque Guarani nessa super vaquejada que está excelente com ela Boa noite a todo mundo Quero agradecer primeiramente a Deus E para Deus tudo é possível, basta você acreditar Se você acreditar, você consegue Isso eu deixo de acaso para todos vocês E eu quero dedicar esse prêmio ao Ohio Que está em casa passando por um momento muito difícil Que a gente não sabe qual a dor que ela está sentindo É uma dor inexplicável Então esse prêmio vai estar a você Que em 2017 nós tínhamos o primeiro lugar aqui no Parque Guarani E hoje mais uma vez estou sendo campeã e dedico a ele a você Quero agradecer também a todo mundo que estava na torcida Agradecer a minha equipe E a das RS da Calcaia O Sr. Roberto A Pia A Aldionta A Gemila A todo mundo que estava lá O Neguinho Quero agradecer o meu estelho O Júnior Quero agradecer o Foguinho Que estava cuidando da égua ali em cima Quero agradecer a Tiago Que me deu essa égua correta Quero agradecer a Bianca A Roberto Júnior Que está comigo todos os nossos irmãos As vaquejadas Mandar um abraço bem grande para minha mãe Para o meu pai Parabenizar o Parque Guarani Por todo o ano Estar cedendo um espaço para o feminino Que isso sirve de exemplo para todos os outros parques Que as mulheres sabem correr boi Elas não estão aqui para brincar não Está certo? E só agradecer a Deus E que a festa continue Mereço uma grande salva de palmas de vocês Valeu Dayane Parabéns Deus abençoe Que venha mais Muitos e muitos prêmios deles pela frente E a partir de agora Começa a disputa do Amador Arranca a tampa e manda a boi Papá Parabéns Obrigada Beijo